Eu tenho aqui uma bebida destilada, feita em casa. Isso aqui não é um whisky, também não é uma cachaça, é um destilado. A destilação é uma das formas de se fazer whisky, fazer cachaça. Você segue o canal, você já deve ter visto um vídeo mais teórico que eu falo sobre a destilação caseira. Eu falo bastante, o vídeo tem uns 20 minutos e lá tem muita teoria sobre o processo de destilação, que é mais ou menos separar os líquidos de uma bebida fermentada. A bebida fermentada é o primeiro passo, o primeiro estágio de uma bebida destilada. No canal também tem vídeo fazendo hidromel clássico, de forma simples e caseira. Eu tinha pensado em destilar aquele hidromel, mas eu percebi que era uma quantidade muito pouca. Então, eu resolvi fazer isso com um mosto de bebida que eu tinha feito há mais ou menos um ano atrás. Mosto é a bebida que dá início a um futuro whisky ou uma futura cachaça, porque nós precisamos primeiro fazer uma bebida fermentada, para depois destilar ela, transformar em uma cachaça ou um whisky ou então um conhaque, por exemplo. O exemplo do conhaque é muito bom porque ele é feito a partir do vinho. O vinho é uma bebida fermentada que após a sua fermentação, ele já está pronto, já pode ser consumido, já é engarrafado e é muito bom, né? O vinho é um ótimo exemplo de bebida fermentada. Mas, se quisermos elevar o nível alcoólico dessa bebida, basta simplesmente pegar o vinho, colocar em um alambique, que é a panela própria para fazer destilação, e dar origem ao conhaque, que é uma bebida alcoólica acima de 40% de graduação alcoólica. Então, não tem muito segredo, não podemos multiplicar o nível de álcool e a técnica é pegar uma grande quantidade de bebida fermentada, por exemplo, o vinho, pegar uma grande quantidade de vinho e dividir isso para uma pequena quantidade de bebida destilada. Eu tinha mais ou menos 6, 8 litros de uma bebida que eu fiz fermentada, já no intuito de fazer whisky, mas como eu deixei passar muito tempo, eu só consegui extrair essa quantidade aqui, ainda sobrou uns 2 litros, mas eu estimo que de 4 litros eu consegui extrair isso aqui, que é mais ou menos uns 350 ml. E não tem para onde correr, você perde bastante. Vamos detalhar um pouco dessa perda, desse corte, no vídeo de hoje. E essa bebida está com a graduação alcoólica de mais ou menos uns 20% de ABV, e quer dizer que é uma bebida muito fraca, né? Ela não está com sabor como deveria, poderíamos ter uma bebida bem mais saborosa, com nível alcoólico muito mais alto, mas como eu não cuidei da bebida fermentada, ela acabou perdendo bastante sabor e álcool no decorrer dos anos, do ano que ficou. E agora eu vou detalhar como que é esse processo de destilação. Para iniciar o processo de destilação, eu começo fazendo um fogo bem artesanal. Parece meio poético você se conectar com a bebida, fazendo o próprio fogo para você ter o controle desde o início, mas é só porque eu não gosto de gastar gás. Eu estou medindo aqui os tamanhos que vão ficar, a altura do fogo comparado com a altura lá do destilador. Esse aqui, ele é a bebida, é o mosto de bebida, que eu fiz com malte de cevada torrada. É um malte bem escuro, lembra café. Eu vou fazer aqui o processo de sugar o mosto, para que saia somente o líquido e não suba nenhuma substância, porque as substâncias se depositam no fundo do recipiente. Então eu estou medindo a altura da mangueira, para que não seja sugado nenhum sedimento, que está no fundo. Eu vou pegar uma sacola, que é para medir ali a altura certa, para que eu não afunde muito a mangueira, porque se descer até o fundo da garrafa, ali do galão, vai sugar muito sedimento de fermento e de qualquer outra coisa que estiver lá, depositado no fundo da garrafa. Então depois de fazer esse processo, de usar a gravidade para transferir o líquido, eu já passo para outro recipiente, apenas a parte líquida pura, que ficou alguns anos parado e sedimentou bastante. Agora eu vou transferir da panela para a panela de destilação que nós vamos usar. Eu estou usando esse medidor de meio litro para ter um controle maior, saber a quantidade exata de bebida que eu vou colocar dentro da panela. E é importante você deixar um espaço, porque às vezes a bebida acaba expandindo, acaba borbulhando, e se você não deixar um espacinho na panela, pode estourar, pode vazar. Então deixe sempre uma margem ali de alguns, uns três dedos mais ou menos, um espaço para a bebida ferver dentro da panela. Porque isso aqui vai para o fogo e vai ferver. Você vê que eu já estou vedando aqui, fazendo uma gambiarra, porque pode vazar, qualquer vapor que vazar, pode ser uma perda de álcool. O álcool é muito volátil, então tente vedar o máximo que você conseguir. Eu já coloquei a panela no fogo, você vê que a válvula da panela de pressão, eu acabei tirando aquele apitozinho que fica na panela, que é onde vai ser a saída do nosso vapor de álcool. Ali eu já instalei o nosso condensador, que você viu no vídeo lá do alambique caseiro, que você pega uma serpentina, faz uma espiral, aí adapta essa mangueira para fazer uma luva entre a saída da panela de pressão e a serpentina. Essa serpentina vai resfriar o nosso vapor de álcool e vai trazê-lo de volta à forma líquida. Aqui é a saída da serpentina, esse galão vai estar cheio de água, que é para resfriar. Aqui na saída eu vou colocar essa pecinha, que se chama proveta. Ela é parecida com a proveta, mas eu usei de outra coisa. Essa peça nós vamos colocar uma peça, outra peça, várias peças. Eu vou colocar um alcômetro, que é um acessório muito importante para essa destilação. Por isso que é interessante ter esse formato de proveta, ser um cilindro. E esse recipiente é onde vai transbordar a nossa bebida. É onde, quando essa proveta, esse cilindro encher, ele vai transbordar e vai depositar toda a bebida nesse copinho. Eu coloquei um copinho porque eu não tenho esperança de destilar mais de um litro. Então, se você for destilar mais de um litro, estiver fazendo de forma caseira, coloque uma panela grande ali no lugar desse copinho. Você vai conseguir fazer tranquilamente. Aqui você tem uma visão geral de como está sendo a saída do gás. Ainda não está acontecendo, ainda não ferveu, demora. O legal de você usar um fogo de fugareiro a carvão é porque o processo é muito lento. Se você botar pouco carvão, ele vai aquecer lentamente e você não vai alcançar rapidamente o ponto de ebulição da água, que é mais ou menos uns 80 graus Celsius. Eu já estou colocando a água no recipiente, uma água gelada, que vai resfriar essa tubulação. Estou encostando na tubulação para ver a temperatura. É importante você encostar em diferentes partes dessa tubulação para ver onde está quente, onde está frio, que isso vai indicar onde mais ou menos o vapor está. Ela está toda fria, então não esquentou o líquido ainda, não ferveu, não alcançou o ponto de ebulição do álcool, que é 70 graus. Agora eu vou mostrar este artefato que vai nos auxiliar bastante na destilação. Ele é um alcômetro, é um dispositivo que é parecido com um densímetro, que você insere naquela proveita quando ela está cheia de líquido e por meio lá da densidade, ele vai boiar e o limite do líquido vai indicar ali a quantidade de álcool que essa bebida tem. Tem ali como se fosse uma régua, tem uma marcação com alguns números e esses números indicam a quantidade de álcool que tem naquele líquido, naquele recipiente. Por isso que é importante ser um cilindro assim meio comprido, quase que no formato do alcômetro. Ele tem uma continuidade, são três, cada um vai seguindo uma continuidade diferente ali. Vai desde o mais fino até o maiorzinho. o maior é o que mede a maior quantidade de álcool e ele vem com essa tabela que é para você fazer uma conversão de temperatura. Aqui do lado esquerdo nós temos a temperatura que é onde você vai inserir um termômetro e vê ali precisamente quanto está dando. Então você vê ali a temperatura e na grade lá de cima é o número do alcômetro, o número que vai estar lá mostrado no alcômetro vai ser referente àquela tabela ali de cima. Então você só faz cruzar ali a temperatura com o número que está dando que vai dar ali referente à coluna o número de álcool que tem na sua bebida, a quantidade alcoólica que também é conhecida como ABV, a graduação alcoólica. Aqui está saindo as primeiras gotas que estão saindo, né? E quando começa assim a gotejar, às vezes se o seu fogo estiver muito alto ele vem bem em uma quantidade muito grande de líquido que sai. Mas se o seu fogo estiver baixo vai gotejando bem lentamente. O indicado é que o seu fogo esteja baixo e que esteja gotejando muito devagar. Ali você vê que está espirrando uma quantidade de álcool. Quer dizer que o fogo está alto, está atingindo uma temperatura de 70 graus muito rápida e isso pode ser maléfico para a sua destilação porque pode vir outros líquidos além do álcool puro e dos materiais voláteis do álcool. No caso, não seriam materiais voláteis, são outras substâncias semelhantes ao álcool que são prejudiciais à saúde. Por isso que existe o corte. Já vamos falar sobre isso, é uma parte fundamental porque eu estou aferindo agora a quantidade de álcool que está saindo. No alcômetro está marcando 46, então você segue a coluna e eu inseri o termômetro. O termômetro ele vai medir mais ou menos 30 graus. Isso quer dizer que existem variações de temperatura que vão interferir no resultado do cálculo do álcool. Então tem que fazer a conversão referente à temperatura para ser preciso você tem que dar a medida precisa de álcool, ali está dando 30, no alcômetro está marcando 46 e na temperatura está marcando 30. Aí você segue a tabela, faz ali o X, segue a coluna que vai dar a quantidade exata de álcool que está saindo na bebida. É importante que a quantidade de álcool que esteja saindo na primeira medição seja acima de 50 se você quiser fazer um bom destilado. aqui na medida seguindo ali as marcações que eu já fiz está dando mais ou menos 42,5 graus. Graus não, ABV que é a quantidade alcoólica está dando 42 mais ou menos. Isso é para ser o resultado final da bebida finalizada. Então quer dizer que o potencial alcoólico do nosso mosto estava muito baixo porque passou vários anos perdeu muito álcool. Agora eu estou fazendo o corte. Essa é uma das partes fundamentais da bebida porque a primeira quantidade os primeiros 50 ml devem ser descartados porque essa primeira quantidade de álcool que sai é extremamente prejudicial para a saúde. Tem vários componentes voláteis ali que prejudicam o metanol e coisas desse tipo. Então você faz o corte. isso é o principal causador da ressaca e de outras coisas que são prejudiciais que não caem bem para a nossa saúde então você descarta. Esse cálculo é mais ou menos 2% da quantidade alcoólica da bebida. Então do total de litros que você tem você mede 2% e esses 2% serão descartados. Isso se chama cabeça. A cabeça na cultura popular na forma de fazer cachaça na forma popular de se dizer é essa parte impura da bebida é a parte que vai ser descartada. Então a bebida é composta por 3 partes a cabeça o meio o meio é o filé da bebida a parte que nós vamos extrair e a cauda a cauda é a parte que vai ser descartada. No final do vídeo nós vamos falar sobre isso. Eu estou vendo sobre a temperatura da água se a água estiver muito quente você troca ela. Aqui nós estamos já a 300 ml foi o que nós conseguimos extrair o que tem na proveita tem uns 50 ml e esse foi mais ou menos o rendimento. Eu forcei muito essa extração porque era para ter cortado já no início uns 50 ml já era o necessário para ter uma boa bebida mas eu quis ir levando até o final ter uma quantidade boa e eu acabei pegando muito da calda do final da bebida que não é muito bom traz sabores indesejados então eu admito que eu extrai uma quantidade muito grande mas com pouca qualidade se você quiser uma boa quantidade extraia uma quantidade pouca sobre a calda é o que sobra da bebida como nós vimos no começo na teoria nós vamos extrair uma quantidade muito pequena e descartar uma quantidade muito grande é a única forma de nós conseguirmos uma bebida de alto teor alcoólico a partir de uma bebida de baixo teor alcoólico você que ficou até o final deu para perceber que essa bebida ficou bem fraca ela tinha um potencial muito grande tinha uma quantidade muito boa dava para fazer meio litro com aqueles eu acho que era seis a oito litros que tinha dava para fazer tranquilamente meio litro com a quantidade alcoólica de quarenta por cento se eu tivesse feito na semana com na qual eu criei aquela aquela mistura então aqui eu vou finalizar essa bebida em um barril porque o malte carrafa carafa não sei bem não conheço muito eu usei para testar mas eu não gosto desse sabor torrado eu prefiro defumado esfumaçado esse torrado já não me agrada muito então para tentar disfarçar esse gosto e agregar mais sabores para essa bebida porque provando ela dá para sentir assim uma ausência do álcool daquele punch que é aquele sabor que vem de uma vez quando a gente sente o aroma da bebida pela primeira vez não tem aquele punch a gente sente um cheiro meio fraco como se estivesse faltando alguma coisa e eu tenho quase certeza que é por falta de de uma gradação alcoólica mais elevada porque o álcool em excesso ele não é prejudicial para a bebida em algumas ele pode desfavorecer muito mas quanto mais álcool menos diluição a bebida tem e menos diluída ela tem mais sabor o álcool puro ele agrega sabores ele tem alguns congêneres que na destilação ele agrega muitos sabores e quando você deixa a bebida fica muito se chama mesmo aguada quando o álcool tem menos quantidade do que o restante de líquidos que estão presentes na bebida então ela está muito diluída muito aguada e isso acarreta na perda de sabores sem dúvida alguma além de que os outros líquidos que saem da destilação eles são mais avinagrados mais azedos e é isso que está caracterizando essa bebida então a dica que fica é você destilar um mostro que você usou que você fez na mesma semana não deixa passar um ano do jeito que eu fiz porque eu esqueci mesmo e com o tempo vai perdendo o potencial daquela bebida ela vai perdendo graduação alcoólica vai ficando vai meio que maturando já no tambor e você vai perder o potencial dela na destilação e eu também poderia ter cortado essa bebida muito no início você viu no vídeo que eu quando começou já estava no menos de 45% de graduação alcoólica eu poderia ter tirado 150 ml e cortado ali eu ia estar cortando o filé da bebida e ia desperdiçar muito líquido mas você vai estar extraindo melhor eu deixei passar muito tempo deixei encher até 350 ml e contaminou a melhor parte daquela bebida mas foi mais para ilustrar a destilação caseira eu acho que tem como salvar essa bebida deixando ela um tempo num barrilzinho esse é um barril de amburana eu vou deixar um pouco esse barril tem 2 litros e meio o ideal é que você não deixe mais de uma semana dentro de um barril assim sendo tendo essa proporção ali tem 350 ml se eu colocar dentro desse barril de 2 litros e meio e deixar um mês aquela quantidade de álcool vai vai embora porque a madeira suga tem esse contato meio externo com o meio interno que é a madeira porosa e é o que chamamos de a parte dos anjos toda toda maturação em barril tem esse essa característica esse detalhe de que vai perder líquido vai perder álcool isso vai evaporar vai trocar a madeira vai absorver e é recomendado alguns dias pra maturar essa quantidade muito pouca de bebida então vou tentar salvar essa bebida com esse barril vou deixar alguns dias a amburana tem um gosto muito doce muito forte é bem característico é uma madeira muito conhecida no Brasil é bem clássico aqui pra maturação de cachaça e como ela ficou semelhante a uma cachaça eu vou deixar maturando nesse barril pra testar pra ver se eu consigo agregar alguns sabores nessa bebida então se você gostou desse vídeo deixa o like e não se esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações pra você não perder nada eu tô pensando em fazer um próximo vídeo sobre licor destilando um licor e acompanha aí se você não quer perder essa destilação valeu aqui no final do vídeo eu vou mandar um salve para o Jornada do Whisky depois que eu limpei minha taça eu joguei fora aquela bebida que tinha e eu consegui perceber nuances aromas de nozes castanhas consegui perceber chocolate e café então o malte de cevada carafa traz essas nuances e eu só consegui perceber isso depois que eu limpei minha taça então salve Jornada do Whisky e limpe sua taça ab interjecta E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.